Imagina ser uma mulher rica e poderosa, mas fadada a esperar pelo príncipe encantado para salvá-la de uma terrível maldição. Mas esse príncipe é na verdade um grande covarde que só quer mesmo é o dinheiro e o status de rei e vai dar ali um verdadeiro golpe do baú na princesa. Uma criatura ali desprezada e temida por todos na verdade vai nos surpreender numa história engraçada e pra lá de envolvente que conquistou os nossos corações e ainda revolucionou a forma de contar contos de fadas no cinema e de cara ganhou público adulto nas animações e pela primeira vez desbancou a Disney nos cinemas. Você sabe de que filme eu estou falando? Sim, do ogro mais querido de todos os tempos, Shrek, que é sobre ele que nós vamos ver aqui no vídeo de hoje. Eu sou Jocasta Maciel e você está no Grandes Filmes Trazem Grandes Lições. Shrek é um filme de 2001 produzido pela DreamWorks que você já assistiu e adora, tenho certeza, mas você sabia aí que ele revolucionou a maneira de contar histórias infantis, os famosos contos de fadas no cinema? Tudo isso porque naquela época tinha o monopólio da Disney nos filmes infantis que você também deve conhecer, o Branca de Neve, Cinderela, tinha toda uma forma de contar essas histórias que na verdade sempre começava com Era Uma Vez e terminava ali no E Viveram Felizes Para Sempre. Aqui nós temos uma grande quebra de paradigma logo de cara no protagonista, porque nós temos um ogro que é horripilante, todo mundo odeia ele, porque ele é feio, ele é gordo, ele é nojento e ninguém espera nada dele, né? Ele é isolado da sociedade. Enquanto nos filmes da Disney, os infantis, nós tínhamos a princesa delicada, esperando o príncipe encantado, toda bonita, que acontece uma coisa com ela, depois acontece tudo mil maravilhas e é lindo, maravilhoso. E, convenhamos, nós já estávamos cansados desse estilo de filme. É verdade, quer dizer, às vezes não. E na verdade o Shrek ali acaba até ganhando o público adulto na animação e foi o primeiro a vencer o Oscar de Melhor Animação. Na primeira cena do filme nós já temos ali uma crítica, né, aos contos de fadas, porque o Shrek está lendo um conto de fadas e ele acaba arrancando uma página do livro para poder usar como papel higiênico. É muito sensacional já essa abertura. Em sequência, né, a gente descobre que ele mora sozinho, ele é isolado ali, mas ele acaba gostando dessa maneira que ele vive e sem querer ele acaba salvando ali o Bull e ele acaba correndo atrás do Shrek para poder ser o seu amigo. E o Shrek quer sempre se sentir isolado, quieto na dele, porque ele acha que isso é viver feliz, ele acha que essa é a vida que ele deve levar. Então, de toda forma, ele tenta não seguir com o Bull, mas o Bull insiste para poder fazer uma amizade com ele, né. Mas, de repente, na vida dele, lá no pântano onde ele morava, estava tudo bem e começou, do nada, a aparecer um monte ali de criaturas mágicas de contos de fadas, né, que nem o Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau. Todo mundo está aparecendo ali no quintal do Shrek para poder incomodar ele de alguma maneira. Ele fica horrorizado porque ele é uma criatura que gostava de estar isolada na casa dele, fazendo a rotina diária dele e tudo mais. E, de repente, está aquele quintal cheio de criaturas mágicas. E o que acontece? Na verdade, um tal de Lorde Farquard que acabou colocando uma lei que todas as criaturas de contos de fadas mágicas deveriam ser entregues ali a ele, ao reino. Então, elas fogem, né, porque elas descobrem que o Shrek salvou o Bull, então eles vão tudo lá para o pântano do Shrek. E aí, ele fica indignado e acaba querendo conhecer esse tal de Lorde Farquard para poder ter o seu pântano livre de volta. E ali, na jornada até do Loki, nós temos outra grande crítica aos filmes infantis da Disney. É quando o Bull tenta cantar para o Shrek, mas o Shrek odeia e fala para ele calar a boca. Mas quem tem um amigo... Para de cantar! Não admira que não tem amigo. Nos filmes da Disney, até então, era muito comum os personagens cantar. A cada instante tinha uma pausa e eles começavam a cantar do nada. Então, era muito chato até. Em alguns filmes, eu particularmente achava. E aqui, nós vemos que o Shrek critica isso e não deixa de maneira nenhuma o Bull cantar. Nas animações atuais, que também já estão mais voltadas para o público adulto, a gente também não observa esse tipo ali de coisa, né, de trilha sonora com os personagens cantando. É muito mais comum ter uma trilha sonora do filme normalmente. E aí, quando finalmente eles chegam até do Loki, nós temos outra grande quebra de estereótipo. No príncipe, o tal Lord Farkward, que é, na verdade, um grande covarde. Ele é baixinho, narigudo, cabeludo, feio, um aparentemente velho, né, e que só quer se aproveitar aí do status da princesa e acaba convocando ali um duelo entre os cavaleiros do reino para que o melhor vença e vá resgatar a princesa no lugar dele. Nas histórias comuns de contos de fado, nós estávamos acostumados com um príncipe alto, né, bonito, educado, corajoso, disposto a enfrentar qualquer coisa para poder salvar a amada princesa. Aqui é totalmente ao contrário, ele quer, é um aproveitador, só quer o dinheiro, quer ficar rei para poder comandar tudo aí, só quer o status dela. E nessa cena, nós temos ali que o Shrek chega junto com o burro e está acontecendo um duelo e nos lembra muito ali o Gladiador. É uma paródia, na verdade, a Gladiador, porque é exatamente uma cena muito parecida. O Shrek e o burro chegam e acabam com todos eles e eles vencem o tal duelo. E o Shrek combina com o Lorde Farquaad, que se ele trouxesse a princesa, então ele queria o pântano dele de volta, livre daquelas criaturas, e o Lorde aceita a condição do Shrek. Então eles vão e buscam ali da princesa justamente para poder trocar, né, o sossego e a paz do pântano dele, o pântano só para ele, e ele traz então a princesa Fiona. E durante a jornada para poder salvar a princesa, nós acabamos conhecendo um pouquinho mais do Shrek. Ele acaba contando para o burro que os ogros são como as cebolas, que são feitos em camadas. E o burro acaba dizendo que nem todo mundo gosta de cebola, não. E o Shrek diz que ele não está nem aí, ele não se importa com o que as pessoas gostam ou não. Aqui nós temos uma verdadeira semelhança do Shrek com as pessoas excluídas da sociedade. Cordofobia, os negros, os homossexuais, todos esses são representantes ali da figura do Shrek, que são pessoas que são excluídas de alguma maneira ali pelo seu estereótipo, né. O Shrek é como se dissessem assim, eles não gostam de mim porque eu sou feio, porque eu sou diferente. O ser diferente aqui exclui ele da sociedade. Então ele se isola e ele acaba gostando de se isolar porque ele não quer sentir o que ele sentia quando estava no meio das pessoas, que era justamente ser desprezado e maltratado por sua figura, né, por seu jeito de ser. Eu gosto de ficar sozinho. Como ele mesmo diz no filme, às vezes as coisas são muito mais do que elas aparentam ser, porque ali, na essência do filme, eles acabam se isolando, ele acaba se isolando porque as pessoas aparentemente acham que ele é uma coisa e na verdade ele é outra, né. É uma camada, é só uma camada da cebola. Chegando para poder resgatar a princesa Fiona, nós descobrimos que ela é incrível, ela sabe lutar, ela é corajosa, ela é autoritária, questionadora, sabe o que quer e que poderia simplesmente ter se livrado daquele dragão e daquele castelo sozinha. Mas ela acaba esperando pelo príncipe encantado apenas para ali ter o protocolo e seguir a tradição de ser uma princesa. Ela até consegue fazer isso imitando uma princesa quando o Shrek chega e ela acha que ele é o príncipe encantado, ela vai lá e deita na cama imitando, né, Branca de Neve, Cinderela, etc, bela adormecida, que nem uma princesa fazia. Mas que ela não precisava de nada disso, ela estava só seguindo o protocolo para se livrar da maldição que era de dia, de um jeito, à noite, de outro, até que encontre o beijo do verdadeiro amor, né. E aqui nós temos outra representação crítica, né, de como as mulheres ali precisavam seguir as tradições para poder ter uma tal liberdade, que era se livrar, no caso ali, da maldição, que na vida real era não ser malvido, vista pela sociedade. Porque o que se esperava da mulher até então era que ela se casasse com um homem bom, no caso, e seguisse a tradição de ser uma boa dona de casa, cuidar do marido, e exatamente isso que também era mostrado ali nos filmes da Disney, né. Querendo ou não, era esse estilo de princesa que era mostrado sim até então a revolução de Shrek. Aqui a princesa Fiona, ela também, ao beijar o Shrek, nos mostra o seu verdadeiro eu, que é de ser ogra. Ela era aquela pessoa, sua verdadeira essência era de ser a ogra, e não o da princesa. E também nos mostra que, para sermos verdadeiros, né, não tentar ser quem a gente não é, não tentar seguir as tradições só para poder seguir um protocolo ou fingir ser uma princesa, fingir ser quem a gente não é. Que a verdadeira beleza está no nosso interior e que a gente é de verdade a nossa essência. E ainda bem que Shrek trouxe essa nova visão, porque hoje nós temos muito mais outros filmes de animação que representam princesas mais reais. Nós temos aí a Moana, nós temos as princesas da Frozen, que também são mais corajosas, são independentes, né, elas vão em busca de aventura. Temos também a Merida de Valente, que é super interessante, ela não quer casar, ela quer seguir a vida dela e toda corajosa. Então a gente tem essa sequência e é super importante para a sociedade entender que as mulheres não pretem que seguir tradição nenhuma. Ela pode ser independente, pode ser corajosa, forte, inteligente, pode casar ou não se ela quiser, pode ficar solteira, pode ter filho se quiser ou não. É uma coisa que a pessoa tem que decidir sobre a sua própria vida, né. E seguindo a trama, o Shrek acaba se apaixonando pela Fiona, mas ele acaba escutando as coisas e interpreta tudo errado a conversa que ela estava tendo aí com o burro. E ele acaba ensaiando para poder falar com ela, mas não consegue, desiste. E aqui a gente percebe a dificuldade de Shrek em aceitar os seus sentimentos, em conversar sobre os seus sentimentos, o que ele está sentindo, né. Mostrar para a princesa o que ele queria, falar com ela, conversar, e ele acaba se isolando mais ainda. Então quando ele não consegue, ele se isola, ele vê tudo pela metade, as coisas, e ele se isola mais. que é um mecanismo que ele já fazia, porque o tempo todo o burro fica tentando convencer ele de que eles são amigos, de que a amizade vale a pena, mas ele sempre volta atrás e fala, não, eu sou melhor sozinho, eu sou melhor no pântano, eu sou um ser que mora sozinho. Tudo isso porque ele quer evitar a decepção. Ele tem medo de se decepcionar com as pessoas porque ele já se decepcionou várias outras vezes. Então isso é normal para o comportamento dele. Quando ele finalmente percebe que ele ama a Fiona e que ele gosta da amizade do burro, ele pede desculpas para o burro e ele vai correndo salvar a princesa para ela não se casar com o tal Lorde Farquaad. Então ele vai com a coragem que tem e acaba se abrindo, mostrando seu coração para a princesa e dizendo que ama ela. Aqui a gente descobre que o homem é um ser social. O Shrek ali, ele evitava as amizades com medo de ser decepcionado. Mas o homem não consegue ser feliz sozinho. Por mais que ele achava que ele era feliz no pântano sozinho, na verdade ele não era. E que a vida dele é muito melhor agora com a princesa e com o burro. É muito melhor você ter amigos e pessoas que possam te ajudar aí na sua vida, né? Compartilhar a vida com outras pessoas. Ninguém é feliz sozinho. É outra importante lição que o filme traz para a gente. Shrek nos ensina então sobre a amizade verdadeira, sobre o amor verdadeiro, sobre como não podemos interpretar as coisas da nossa maneira sem antes ter uma conversa franca com alguém que a gente gosta, né? Porque ele escuta ali as coisas pela metade, já coloca na cabeça dele que é aquilo e tudo mais. Então, esclarecer as coisas com a outra pessoa, conversar, é super importante. Abrir, contar os seus sentimentos para poder entender o outro e melhorar os nossos relacionamentos. Também fala sobre como as mulheres eram tratadas naquela época, como tinha que ter as tradições de ser uma princesa e que hoje em dia a gente é diferente, a gente pode ter assim de fazer o que a gente quiser da nossa vida, né? Também traz ali como as pessoas são ali excluídas da sociedade de alguma maneira só porque são diferentes, porque o Shrek é essa imagem da pessoa que é isolada porque é desprezada pela sociedade, justamente porque ele é feio, ele é gordo, ele é verde, ele é nojento, a gente descobre que no fundo ele é uma pessoa corajosa, é uma pessoa amável, que desenvolveu o amor, é um bom amigo e a gente se encanta cada vez mais por ele no decorrer do filme. Sem contar no objetivo principal do filme que pra mim é sim quebrar os padrões sustentados até então pela sociedade e mostrar um caminho diferente e mostrar uma visão diferente de tudo isso de uma maneira engraçada e envolvente nessa história é tão legal de assistir que você pode assistir mil vezes e você vai rir e você vai achar incrível da mesma forma. Olha que importante que é esse filme. Você já tinha parado pra pensar dessa forma com o Shrek? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião o que que te impressionou sobre esse filme e é claro, né, sem contar que ele acabou com esse monopólio aí da Disney nos filmes infantis e hoje a gente tem milhões de outros tipos de animações incríveis pra gente assistir que eu particularmente adoro animações gosto muito desses filmes sempre traz alguma coisa pra gente refletir e em breve vai ter mais aqui dos grandes filmes trazem grandes lições outras animações pra gente analisar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou não esquece de deixar o seu like de compartilhar com os seus amigos e é isso me deixa um comentário também muito obrigada que a força esteja com você e até a próxima tchau, tchau